Já são 5.50 aqui, eu já estou dando uma capinada, está amanhecendo o dia. Já estou nascendo, está nublado. Deixei que está dando muito relâmpago, tem alguma acerração baixa ali, vai sair um sol forte, na verdade. Para lá estava relâmpago, forte. E aqui eu já tirei um, estou quase aqui na esquina, um pouquinho a gente vai, dá um orgulho na gente. Graças a Deus que a gente tem saúde para fazer essas coisas. Não é só saúde, é força de vontade de levantar bem cedo, sair de casa. Eu dirijo 60 quilômetros para chegar aqui, sair lá de Aparecido, atravessa o Trindade, passo para o Parque de Goiânia. Para chegar aqui. Então, tem que ter força de vontade. Pessoa que não tem força de vontade, não faz isso. A gente tem que querer fazer a diferença na vida da gente. Isso que muita gente aí, eu vejo aí, ex-colegas da escola, esse que achando da vida, né, que as pessoas dão patada a isso. Nunca precisaram de ninguém, tiveram uma vida boa. Aí vão ficando velhas, vão perdendo a beleza. E que ainda querem seguir sendo paparicadas depois de idosas, né, e idosos também, né. Está complicado. Então, isso aqui é bom. Agora o pessoal já está trabalhando, buzinando, acordando os passarinhos. Mas vamos trabalhar. Agora dá para enxergar melhor, né. Eu já estou suado, né, o vinho tateando nos escuros, né. Tá, tem coisa ali que eu não tinha com medo dela. Ah, tem mandioca que foi até bom, não. Tem capinado ali. É que estou enxergando direito. Mas é isso aí, um bom dia para todos. O pessoal está a nascer. Bem aqui, isso aqui tudo é capinado agora de amanhã. Rende, né, vem cedo. A gente tem que esforçar, por exemplo, para os mais novos. Eu tenho filhos. Eu tenho netos, né. Não se esqueça que eu tenho netos. Eu, geralmente, eu convido o sexo feminino. Vamos lá, na chácara capinar, né. Só duas pessoas eu sei que aceitam isso. Não é a Marta, é a outra... É, a Cassane, esqueci o primeiro nome dela. Ela usou Sandero-Guaiana. Né. E eu falei para a Marta isso. Ele disse, ó, tu e a filha do seu Cassane, a Cassula, né, que aceita, né. E eu disse, é, eu não vou aí te ajudar porque eu perdi a saúde. Eu digo, né, estou só brincando. E o pior é que se tem saúde, elas vêm. A outra eu não posso nem cutucar, que eu um pouco não tenho nada para fazer, né. É aposentado, é professor aposentado de biologia. Enquanto o bobeu aparece, né. Mas são amizades que a gente faz, né, se segura pelo tempo, às vezes de criança. Fico triste quando eu vou pedir informação de um ou de outro que morreram, né. Estão mortos, partiram antes, onde a gente vai. Mas a coisa está rendendo. Estou apapado aqui de suor, né. A roupa bem, bem apapada. Ah, isso é bom. Vamos para a saúde, estou me sentindo bem melhor. Melhor que a piscina. Bem melhor que a piscina. Ah. É isso aí. Desculpa o monte de barulho. Já vi caçamos lá para aqueles lados. Vamos seguir trabalhando. Aqui são duas horas e meia de trabalho, né. Vamos com a toiceira. Com a raiz. Vamos ver, né. Vamos ver se eu descanso um pouquinho. Resolva me sentindo cansado. Vamos ver. Se eu volto. Tem uma boa capinada. Saio hoje daqui satisfeito, né. Um pouquinho mais de três horas capinando. Saio daqui feliz. As pessoas do campo não querem capinar. Dois caras saíram com vinho hoje aqui para a represa e agora não vieram. Na casa. E aqui os caras seguem colocando terra, né. Como eu disse, eles vão colocar até aqui na frente. Até aqui na frente. As pessoas aí, às vezes, vão construir e nunca se atentam a esses detalhes aí. De levantar o terreno bem levantado. Olha quanta terra aí. Fica bem mais de um metro. Acho que eles vão fazer um metro e meio da altura. É isso aí. Vamos embora para casa que hoje em dia valeu.